um dia no sol já nasce lá na costa nova e é isso mais um dia do tal vlog primeiro dia com 22 years old meu deus eu nem chorei resumo da minha noite chorei, sorri, brinquei e dormi e é isso mais um aniversário mais uma data especial para mim e é isso fiquem atentos aos acontecimentos do dia e é isso mais uma vez vou tomar bem igual o centro porque tenho que trocar as coisas que eu comprei ontem o vestido sentou na perfeição mas o que vou trocar o que eu comprei as calças e o body é, ela era uma outra vez talvez compre um outro vestido linda, beautiful o que foi? look do dia, vestidinho preto, vestidinho branco, sandalhas meu cabelo só tem que tá muito quente e eu já vou prender olá não tô a me sentir bem tô a sentir o meu corpo fraguíssimo não comi hoje, quer dizer, só um dia pouco o tempo tô a tentar recuperar para fazer o que tem que fazer então, nesse momento eu já tinha saído de casa peguei o número pra ir ter com os meus amigos que estavam a sair do porto e eu, mas hoje tem mudaditos e é isso dava a mulher na câmera pra ver se tava linda o Tintin, seus... estão a demorar, estão a demorar o Carlos a droga toda chegou, porra isso é vero e pá, que maravilha que maravilha tem que ser por Deus tem que ser um 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 dois Então, aconselho é o amigo, o negão. Então, este é o meu bolo feito pela Adesoria do Porto. Aí já estávamos aí para casa, estávamos na outra estrada, porque eu moro do outro lado do Rio. Então, ali não tinha ligado que era para voltar, já, e eu não sabia como é que seria o meu dia, e isso só aconteceu. Acabou que o fizeram uma surpresa, e eu amei muito, muito obrigada. E isso, fiquem com os trechinhos. Tenho aqui os meus convidados. Conhecei, eia, 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 eia. Boa apetite. Obrigada. Muito obrigada. Tô, tá o Wagner. Mo filhão, estava servindo por ele. Ah Sabe o que você está ficando comendo? Ah É o que você quer? É o que você quer? Bambam Bambam Mas eu sou youtuber Ah, youtuber Uau Bambam Felicidade 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 Rola divina de China pois nós crescemos nas caixas e o co cool Badi dinantes que não passam Padiopa Mali 밑 em cada hora em cada momento E a ver saúl e amigos Vamos lá! Olá, meus pessoas! Mais um dia do vlog! Agora estamos a ir à praia. Ontem filmei quase nada porque... Cala a boca! Quase nada porque não queria ficar mexendo pelo fone, então... Eu preferi estar mesmo só a curtir o meu dia e... Isso mesmo! Esse é o meu irmão aparecido hoje! Dona de todas elas! Você está maluca! E é isso! Estamos aqui! Aparece este sim! Ah não! Estamos no paraíso! Essa é a Gessa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vindo mais duas canzinhas! Meninha! Vamos lá! Vamos lá! Não! Eles querem isso aqui! Eu usei na cara só! Na cara só, não cheio! o mesmo que as nossas imagens eu não consigo vergonha essa cara sa alegria, sa alegria, sa alegria estamos nos saindo à praia Estou cansada. Estou cansada. Muito mais. O que é isso? Ai! Esse cabelo diz a Scooby. Oi, meus filhos. Tudo bem? Estou gostando de estar tudo bem com vocês. Estou gostando de estar tudo ótimo. Ontem não tudo bem, quase nada. Porque estava totalmente cansada. Estava totalmente cansada. Enfim. A gente está tudo empurrada. Estava com meus amigos com umas banherias. É isso. Vamos brindar agora porque merecemos. É isso. Seguimos. Meu funcionário do Camada. Dizem. O melhor irmão dizem. O melhor irmão dizem. É isso. Um brilha vida. Porque a morte está perto. Não é fiel. É perto assim. Olha já a espanhol. Não é fiel. Dizem. Manu. É uma brilha. Vivia. Um brilha. Um brilha. Um brilha. Um brilha. Um brilha. Um brilha. Reiez. É um brilha. Samara. 10. Mio. not miesハEU. For a tenis. Not flegas. For a tenis. On3. Samara ainda está com meus balites. Também. Minuto. Dessaura. Piroental. 1 oito. Um厉ão. Um mosquito. É certo? Vamos esperar o tatamás O tatamás Não tinha, não tinha, não tinha Com molho de tomate Sete, não gosto muito Sete Sete, também não é? Vá É o que? Já falei das... Exato Vá Azinha, azinha embala Imensurável, pah Muito bom, pah Uma coisa incrível Incrível Támara A Támara foi muito surpreendente, gosta Hum Não é tão ácido Sério É assim, bem frescozinho Também nem é muito picante como os outros Isso eu concordo Não Liso Lombinho no prato As casas não também tem pradas Essa aqui está muito boa Está no ponto A batata acústica Também está no ponto E nota 10 Maravilha Isso dá tipo Isso dá tipo Eles pagaram uma vez em publicidade Mas elas gostaram Por que que eles ganham? Perdi 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 Eu pedi A piscininha Pesce queijo cheddar E uma maravilha Por isso é que eu vou dar essa parte finaliza Para provar e vou dar cada um para provar Chuta 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 Nota Veres Vim, vim, vim Para te escalar Támara Tá foda Não 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 tá foda Oi, tu não gosta de fazer barbeque doce Ah, barbecue Eu adoro barbecue Isso já, que justo Não tá foda 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 Mais um pouco, calma Deixa eu cortar aqui Que que? Que que? Adoro **Sóically Лфф O Wagner Olha a ciência Tem que ver Mais um apesar Aparece Três Cier Cier Nelidinha, esse bolinho. Esse bolinho. Esse bolinho. Esse sal aí. Quer dizer, se a gente queria dar. A pico não tá sem. É tudo assim também. Não sei, não. Tá bem bom. Me deixa, eu gostei. Eu gosto de fazer aqui. Eu vou bem gostar da parede. Ei, pê. Me dá pra parar. Toma. Lida, chogolosa. Toma, chogolosa. Epa, não é uma senhora. Não é uma senhora, não é uma senhora. Lida, não é uma senhora. Olha aqui, tira fotocopia aqui. Tira, fotocopia. Mata. 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 Eu me motiva, não tem amigo, já? O que é isso?